Oi meus amores, tudo bem lindonas? Tô de volta e no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês mais uma resenha Hoje a resenha é do colágeno O colágeno hidrolisado da Prohal Vem nessa embalagem E as cápsulas, gente, são rosas assim, ó Tá vendo? Tão dessa cor Gente, em época de pandemia, como estamos vivendo agora Esse suplemento, ele vai ajudar a auxiliar no funcionamento do sistema imune do seu corpo Então ele vai aumentar a imunidade Fazendo com que você fica protegido, né? Contra o Covid Por quê? Porque é a baixa imunidade que faz com que você pegue o vírus do Covid-19 Então a Prohal pensou aí nessa pandemia em como ajudar aí seus clientes E ela fez vários suplementos alimentar para ajudar a suplementar as suas vitaminas aí Que você precisa tomar, que você precisa ter, consumir todos os dias Nós sabemos que nem sempre nós conseguimos consumir e segurar no nosso organismo todas as vitaminas que precisamos Para ficarmos saudáveis, né? Então, por isso existem os suplementos Por quê? Porque eles vão te dar a quantidade certa de vitamina que o seu corpo precisa Para mandar a vitamina aí para o teu cabelo, para a unha, para a pele, né? E para o seu corpo Se você é novo por aqui, já quero te convidar a você se inscrever no canal Caso você não seja inscrito, clique aqui em inscrever-se E já clica no sininho do lado Porque daí o YouTube te notifica sempre que eu postar vídeo novo aqui, tá bom? Bom, então vamos lá Como eu mostrei para vocês, a Prohal lançou três suplementos alimentares Um é o colágeno, o outro é o complexo de A a Z E o outro é o fosse ré, para cabelo, pele e unha Então sim, teremos resenha de todos eles aqui no canal É claro, com certeza, né? Eu não ia deixar vocês na mão Porém, hoje nós vamos começar com o colágeno hidrolisado Esse colágeno, gente Nós já sabemos que o colágeno é uma vitamina super importante para o cabelo, para a pele e para a unha Para o cabelo ajuda, para o cabelo ficar bonito, crescer mais forte e saudável Para a pele ajuda na firmeza da pele, evitando as temíveis rugas, né? E o corpo, ele também precisa de colágeno, tá? Então, esse colágeno, ele vai auxiliar no fortalecimento das articulações Vai auxiliar na formação do colágeno e maior firmeza e elasticidade da pele Ele também vai ajudar no sistema imune do seu corpo E ele tem antioxidante, que é a vitamina C Ele também vai te dar energia e metabolismo A vitamina C auxilia no metabolismo energético E de gorduras e proteínas, tá? Então, ele é assim É para você tomar duas cápsulas ao dia Você pode tomar depois do almoço, depois da janta Ou, fica a seu critério Ele já tem vitamina C Então, não precisa tomar vitamina C junto E ele é uma cápsula assim, ó Rosadinha É um rosa bem chamativo até Tem 120 cápsulas, gente Tá? E colágeno O colágeno é para ser tomado 2 comprimidos ao dia E eu comecei a tomar Tenho gostado porque eu não senti nenhum contra Até agora, né? É só benefícios Ele é zero calorias, ele não vai te engordar Então, gente, fica aí Essa dica para vocês De um colágeno bem bacana Ele ajuda, né? Na firmeza e na elasticidade da pele, né? Que é o que a gente mais gosta E também deixa o cabelo mais bonito E mais saudável Então, eu tenho tomado Eu vim já falar para vocês Como que está sendo a minha experiência E eu estou gostando bastante Vou, sim, falando mais sobre ele Lá nos stories do Instagram E aqui também Então, fiquem de olho Se vocês quiserem adquirir qualquer produto da Prohal Os suplementos ou produto capilar Você pode acessar o site que eu vou deixar aqui embaixo Da loja E também pode utilizar o nosso cupom Andréa Monteiro Que aí você vai comprar com super desconto, tá bom? Então é isso, lindonas Eu fico por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você perdeu o vídeo de retoque de progressiva Já saiu no canal Retoquei a minha progressiva Inclusive eu usei o lançamento da Prohal Então vão conferir, tá bom? Eu fico por aqui Comenta aqui se você está testando também esse suplemento Ou qual é o colágeno que você toma Deixa aí a dica de qual a marca que é o colágeno que você toma Para a gente trocar as informações, tá bom? Eu fico por aqui Um beijo grande Tchau, tchau E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau